Olá, tudo bem? Contei pra vocês o tratamento que é feito para esse crescimento dos óvulos. Eu contei pra vocês sobre a retirada dos óvulos. Se você não viu, eu tô deixando os links aqui. Agora eu quero contar pra vocês o que de fato aconteceu com os meus. Eu disse lá no outro vídeo que foi retirado 28 óvulos na minha coleta. Desses 28, 19 fecundaram. E como que acontece depois? Você retira e vai pra sua casa. A partir do dia seguinte, as embriologistas da clínica começam a entrar em contato frequentemente com você pra te dar um parecer sobre os embriões. Eu passei a bola pro meu marido pra você ter ideia. Eu não tive preparo psicológico pra ficar ouvindo. porque ela liga e fala pra você, olha, nós tiramos 28 dos 28, 19 fecundaram. Ah, que legal, muito obrigada, tá bom. Ah, eu vou ligar daqui dois dias. Não, passou dois dias, ela ligou, passou mais dois dias, quatro dias. Aí no dia seguinte ela liga. Olha, ainda não era esperado, mas já temos um D5. O que que é D5? D5 é uma fecundação que se tornou um blasto, ou não sei das quantas, que é quando eles consideram que ali vai nascer sim um embrião, no quinto dia. Dia 5, D5. Então, elas não esperavam, mas já temos um D5, que é um embrião de quinto dia. No dia seguinte ela liga de novo, pra falar quantos viraram embrião. Gente, isso pra mim, pra quê? Eu pensava comigo, só quero um filho. Eu sei que faz parte, é muito legal elas informarem, mas eu não tinha estrutura pra receber essas informações. O que que eu fiz? Elas começaram a ligar, eu passava o telefone pro meu marido. Foi ótimo estarmos em quarentena, porque a gente tava junto o tempo todo. E ele que conversava e me passava só as respostas. Porque é, gente, é muito ruim, é muito ruim. A conclusão foi que de 28, 19 fecundaram, dessa fecundação 15 desenvolveram. Desses 15, ah, precisamos fazer biópsia. Cada biópsia custa, em média, e aí vai depender de onde você tá fazendo na sua FIV, mas em média ela custa uns 2 mil reais. Boa parte disso é o procedimento da biópsia em si, e uma outra parte disso, uma porcentagem pequena disso, é a análise genética do seu embrião. A biópsia é um procedimento que consiste em justamente beliscar uma partezinha lá do seu embrião pra enviar pra essa análise. Você faz ideia do quão minucioso precisa ser esse procedimento pra um serzinho lá numa sementinha tão miudinha beliscar de um jeito que não ponha tudo a perder? Nesse sentido, a biópsia é um procedimento muito minucioso e muito caro. Depois que ela é feita, é enviada pra análise genética. Lá onde eu tô fazendo todo o meu tratamento, essa análise não é feita lá, então é um outro laboratório pra onde eles enviam pra ser analisado. Foi aonde eu descobri que eu nunca seria mãe pelas vias naturais. O que que aconteceu, no final das contas? Desses 15, a gente mandou 6 pra análise. Pra mandar os 15, ficaria mais caro do que todo o processo que eu paguei pra fazer a FIVI. A gente mandou 6. Desses 6, vieram 2 euploides. Euploide é que tá geneticamente não alterado. Estão saudáveis. Daí vieram 2 aneuploides. A neoploidia são alterações em pares cromossômicos. E outros dois com a neoploidia complexa. E aí você me pergunta, mas como é que esses embriões são selecionados pra análise? São aqueles que elas olham, fazem uma análise física da coisa, eles recebem uma nota, eles são avaliados. E elas mandaram lá os melhores. As avaliações, é claro, eu sou lei e eu não conheço, mas envolvem o dia que eles viraram embriões. Então, se eles são D5, como eu falei no outro vídeo, se eles são D6, se eles são até D7, porque até o sétimo dia elas esperam essa evolução. De acordo com o tempo que eles levam, eles são avaliados. De acordo com a formação, de acordo com o líquido. Tem uma série de itens lá e eu não vou saber. Eles são avaliados. E elas escolhem o que na avaliação delas tiveram as melhores notas e enviam pra biópsia e análise genética. E desses 6, eu tive só 2 euploides, ou seja, que não tinham alteração genética. Eu confesso que me doeu muito esse resultado. Eu olhei e falei, caraca, gente, ou seja, elas escolheram os melhores dentre os 15. Só 2 vieram bons. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, se isso acontece com os selecionados e tratados, quando que eu conseguiria engravidar e gestar esse bebê 9 meses? As embriologistas, elas são colocadas à sua disposição pra tirar qualquer dúvida. Uma das perguntas que eu fiz pra ela foi, e essas ameopleidias, que não eram complexas lá, o que que gera isso? Antes que você me pergunte, teve alguma trissomia no cromossomo 21, que é a síndrome de Down tão conhecida? Não, não teve. E... Eu vou colocar pra vocês os resultados, porque elas colocam até os pares onde tiveram essas alterações. Teve alguns que se repetiram, mas teve alguns que não se repetiram com nenhum outro. Não necessariamente era uma trissomia, às vezes faltava um pedacinho, e eu não entendo isso dessa parte cromossômica, mas o que ela me explicou é que muito provavelmente as causas desse meu aborto retido é porque esse tipo de embrião não gera gestação. Foi muito doído pra mim ver o resultado, né, e saber essa resposta, e saber que eu podia passar, acho que até minha menopausa tentando, e muito provavelmente eu teria aborto retido, atrás de aborto retido, atrás de aborto retido, por conta dessa qualidade dos óvulos. Mas ao mesmo tempo, foi uma resposta. Eu sempre digo assim, por pior que seja a constatação, você receber a resposta, você tem ali também a possibilidade de uma nova postura diante daquilo, e de achar as ferramentas mais apropriadas pra lidar com aquela situação, pra lutar contra aquilo, e pra sair daquele ciclo em que você entrou e que se repete e que se repete e que se repete porque você não sabe as melhores armas pra aplicar naquela luta. De fato, isso foi uma resposta. E eu entendi. E depois que eu consegui digerir essa dor de saber que eu não tinha mais óvulos saudáveis pra desenvolver uma gestação natural, não tenho mais. Provavelmente, eu ia passar a vida tentando. Depois que eu digeri tudo isso, eu falei, mas peraí, mesmo assim, tem dois bacurizinhos lá, saudáveis, esperando pra serem implantados. Você tá fazendo, você já tá providenciando, tenha calma, olha lá que legal, achou-se, podia não ter vindo nenhum. Essas respostas que você recebeu podia ter vindo simplesmente 100% alterado. E não! Olha lá, achou! Então, é aquilo que eu sempre falo, questão de perspectiva, questão de interpretação, questão de aonde eu vou pôr o meu foco e o meu olhar é no copo meio cheio ou é no copo meio vazio. A princípio, o nosso condicionamento inicial pode tá focado no copo meio vazio, mas se a gente parar um pouquinho, lidar com a situação, reavaliar, analisar novamente, às vezes a gente acha ali o lado bom de tudo aquilo. Por exemplo, eu fiquei pensando, que bom que eu tive essa oportunidade, que bom que eu tive essa condição, que bom que eu ainda tive essa chance e que bom que Deus me mandou os euploides e que bom que agora eu conheço esses termos também, agora eu tenho esse conhecimento e que bom, e obrigada, e obrigada, obrigada, Deus, obrigada, força superior, obrigada o que é que você acredite, mas eu só tenho agradecimentos desde então, porque foi doído, aliás, eu tomei muita surra até aqui, eu sou um gato muito escaldado, não tenho conseguido me entregar ainda a tudo que eu tô vivendo, ainda fico meio, vamos, um dia de cada vez, tô relutante, mas consigo enxergar o copo meio cheio, eu sinto gratidão, não consigo ainda sair pulando de alegria e falando, agora vai, porque eu já pensei agora vai, por três vezes que não foram e é aquilo que eu falei pra você, não ficar assistindo vídeos que vão te alimentar de desesperança, eu tô grata hoje, sabe, pelas descobertas, pelas providências e por me dar a chance de viver uma nova história, mais uma vez, ainda não consigo me entregar, ainda não consigo estar plena na situação, mas eu consigo sentir gratidão. Eu vou continuar contando essa história, eu vou contar sobre os novos capítulos, mas o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos! Muitos beijos!